Fala pessoal, eu sou o Agassi e a gente tá aqui hoje pra conferir o início de Bayonetta 3, jogo que lança no dia 28 de outubro de 2022 pra Nintendo Switch exclusivo. Obrigado Nintendo por mandar pra gente antecipado e bora lá! Antes de a gente continuar uma palavrinha rapidinha dos nossos patrocinadores. Você que é gamer e usuário da internet, você já usa o Opera GX? Opera GX é um navegador específico pra gamers e funciona tanto no seu PC quanto no seu celular. Inclusive a versão de celular, que é o GX Mobile, pode ser conectada à versão do seu desktop ou PC. Tem o GX Corner, tem data de lançamento dos principais games, tem jogos grátis do momento, tem promoções e notícias, você pode até escolher a sua plataforma favorita pra acompanhar se você quiser. Tem também o GX Control, que permite que você melhore a performance do seu PC enquanto estiver jogando, se quiser manter o seu browser aberto com várias abas e evitar lag e problemas de performance. O painel permite que você limite CPU, RAM e banda de rede enquanto está jogando pra que ele gaste o mínimo possível. Baixa agora de graça, link na descrição e no primeiro comentário. Quando eu era criança, meu pai costumava me dizer uma coisa. Não tem garfos na estrada da vida? Você continua andando, sentindo o seu caminho pela grama e deixando um caminho para trás. Mas se você der uma olhada para trás, você tem um sentimento estranho de que você já andou naquele caminho antes. Ou que alguém estava andando junto com você, te dando forças para continuar. Acho que garfo eu devo ter traduzido errado ali no começo, né? Infelizmente o jogo não está em português do Brasil, mas é um jogo que está muito aguardado, foi anunciado tem milhares de anos, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí agora chegou. Eu sempre acreditei que sempre houve apenas uma verdade. E se outra versão de mim no mundo distante estivesse procurando por todas as possibilidades? Ó, ó. Isso aqui, mano, para quem gosta de Devil May Cry, por exemplo, é absurdo. E se, quando todas as possibilidades foram colocadas umas sobre as outras, o caminho que ficou era a verdade, a verdadeira verdade. A real verdade. Ó. Está bem bonito, mano. Olha ela aí, ó. Caraca, já chamou o dragãozão, mano. Mano, virou batalha de Kaiju agora, ó. Dragãozão versus Megazord aí. Para quem não conhece, velho, a Bayonetta é uma das personagens mais apelonas de poder do universo dos videogames inteiro, mano. Que isso, maluco? É que nem as batalhas de Dragon Ball dividindo a realidade com um soco, velho. Ó lá. As arminhas dela. Provavelmente a gente vai aprender a lutar agora, né? Ó. Estamos controlando já. Ó lá. Atirou da realidade os bichão. Eu não entendi o que ele estava dizendo, mas por alguma razão, teve um sentido comigo. Toda vez que eu pensei sobre isso, eu olhava para o céu e ficava pensando. Caramba, ó. Dá para atirar. E se em algum lugar, uma versão de mim, estivesse andando pela grama que nem eu? Podemos atirar então? Será que a gente poderia estar seguindo o mesmo caminho? Na mesma jornada? Essa ideia foi colocada em mim mais poderosamente do que qualquer anime ou novela de ficção científica, ou livro de ficção científica, romance. E mesmo depois de crescer, eu ainda acreditava que poderia ser verdade. Caraca, eu estou controlando um dragão agora, mano. Se eu soubesse que algum dia uma versão do meu pai de algum outro mundo fosse aparecer e colocar um doce de morango só para mim, como ele sempre costumava fazer. Mas o visitante de outro mundo que apareceu para mim era um pesadelo que veio para destruir toda a esperança como lâminas de grama. E seu salto. Caraca, esse bicho aí. E ela tá que luta, né, mano? Temos como desviar? Eu não sei, a gente não vai perder a luta porque não tem HP, não tem nada. Então é só tipo um início interativo aqui. Ó. Ó o bichão, mano. O que ela tá fazendo, velho? Tô apertando botões aleatórios aqui agora. Ó, ó. Daqui a pouco começa a combaiada. Os ranks, mano. É muito bom esse jogo. E agora o Nintendo Switch tem baioneta 1, 2 e 3, né? Terceiro lançando agora, mas o 1 e o 2 já tinham lançados. De vez em quando entra em promoção aí. Ó. Ih, rapaz. Será que esse bichão... Ih, rapaz. Vamos acabar com isso agora. Ainda não é o meu fim. Vê. Deve nerfar ela pra gente jogar o jogo, né? Como todo jogo com personagem de Overpower que começa a dar uma nerfada. O que está acontecendo? Eu tô tendo problemas. Ai, meu Deus. Não consigo controlar, mano. Tá estragado pelo personagem. Vamos lá. Não dá nem pra atirar. Ai, meu Deus do céu. Não dá nem pra fugir. Faleci, gente. Infelizmente, era isso o jogo. Deixa o like aí, galera. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, porque a gente traz muitos lançamentos aqui pra vocês. Não conte... Que é o meu fim ainda. Qual é o seu caseto? Tá ele, mano. Podre. Ó, um outro ícone apareceu. O cara tá só olhando e tendo pena da gente, né? Ó, tentei dar um chute. Eu sou aquela que decide qual a verdade que vai ser. Hein? Que surra que ela tá levando, mano. Ó. Que isso? Nossa, mano. Era uma bruxa, né? Opa. Não! Personagem novo aí, ó. Você tem um trabalho pra fazer, soldado. Será que assim como Devil May Cry, também a gente vai jogar com vários personagens? E tipo... Essa é a nossa última ponte de mundo. Viola. Eita. Quer passar um pouquinho de poder pra ela? Vá. Agora. Ah, tá bom. Essa metralhadora assim vai fazer efeito mesmo. Viola, vai. Viola, vai. Você sabe o que fazer. Nossa senhora. Vai ser o trabalho, fia. Ai, que droga. Será que ela tá numa realidade alternativa, mano? Ah, parabéns. Eu volto pra você, otário. Deve ser uma parada alternativa, né? E ela deve ir lá resgatar a baioneta, porque a baioneta é a protagonista e ela não vai morrer no começo do jogo. O cara falou que era a última ponte. Então vamos ver. Talvez ela tá viajando entre realidades. Vai saber, né? O load do jogo aí, galera. Então tá bom. Começou, né? A escolha do capítulo, prólogo, o encontro caótico. Aí a gente agora vai para o fenômeno... Afirmação fenomenal. É isso mesmo? Vou clicar aqui só pra ver um negócio. Começar. Vai escolher o primeiro capítulo aqui e ver. Mas é o prólogo, né? Vamos ver o que vai rolar. Será que é o mesmo que a gente acabou de ver? Não é possível. Tá dando load. Aí eu tô deixando os loads pra vocês verem como é que tá funcionando no Nintendo Switch também. Normalmente a gente corta aqui no canal e tal, mas... MP do início, né, caras? Bom pra gente poder conferir. Eita! Nova York, Manhattan. Ah, Sega. Sega! As caixinhas do Nintendo, mano. Muito boas as inserções. Ah, Platinum. Platinum que manda... Manda muito em jogo de ação, assim, né? Sim, Little Angels. Por favor. Alguém me ajude. Antes que seja tarde demais. Tamanho da perna da baioneta, mano. Produtor executivo, Atsushi Naba. Diretor de Cinematics. Olha, mano, que legal, né? A introdução do jogo. Ah, ela aí, ó. Enzo, qual a previsão do tempo pra hoje? Qual o problema? O seu... Óculos tá sujo? Não tem uma nuvem no céu. Você sabe o que isso significa, né? Significa que você encontrou um jeito de me trazer pra cidade E transformar o meu dia de abertura O ticket da abertura Em papel higiênico. Não haja como se você não estivesse ouvindo Eu falar. Moleque aí chama Enzo, mano. Sabe quanta coisa eu fui pra conseguir essa coisa? Que isso, mano? Você tem as minhas mais profundas simpatias Mas não se esqueça Foi você que aceitou fazer tudo o que eu pedisse Em troca desse trabalho Agora vamos Agora aonde você quer ir? Eu tô dividindo nessa cidade desde o amanhecer E agora essa coisa tá... Eita O que você tá fazendo? Eu peguei esse carro ontem Vamos embora Bem interessante antes da parada Pegar fogo, né, mano? A tempestade tá vindo Eita, maluco Que alegria que a gente tá jogando Baioneta 3, cara Uma lenda aí por muito tempo Tá todo mundo avacalhando comigo hoje E eu tô aqui de chofé Porque você tem que encontrar alguém Então cadê as pessoas? Primeiro o parque Depois a loja de doces Agora você tá dizendo que você quer ir pro pier E você sabe quem é esse encontro misterioso? Eita Por que que você fez isso? Olá Por favor, alguém me ajude Antes que seja tarde demais Não, é hoje E é aqui O quê? Enzo, você espera aí Entendeu? Aqui Não se mova Ela tem uns 2 metros de altura, né? Ei, quanto tempo você quer que eu espere aqui, ó? O que que eu tenho que fazer? Aqui Nossa, cruzeiro, mano Eu não sei, não sei Não sei o que que eu penso sobre cruzeiro Hoje eu diria que eu Eu não sei se eu iria Vocês iriam no cruzeiro? Já foram? Qual a sensação? Será que ela vai achar a viola? Cara, eu adoro o jogo Olha só Já trocou de roupa, já? Ela vestiu a cortina Eu gosto que o jogo japonês Não tá nem aí pro início, assim Vamos gastar 40 minutos de cutscene no início? Vamos, tá suave Os japoneses Olha, pegou o buquê Os japoneses tem essa coisa de prestar mais atenção no negócio, né? Nós ocidentais tem mais aquela coisa de tem que ser tudo rápido, cheio de corte e tudo mais Então a abertura do jogo já tem que ser isso, aquilo e tal E tenso Eu sei que é sempre a mesma coisa toda vez Ih, rap Hã? Chuva? De onde todas essas nuvens vieram? Hum Mas o que é aquilo ali? Não, de novo não Luz no céu só significa que é mais coisa sagrada O que? Ah, ela aí, ó Uma garota? De onde ela veio? Então é isso mesmo, galera Bom, essa pessoa parece meio familiar Uou, ei Por favor, me leve para ela Parece que eu sou um motorista de táxi Ela quem? Bayonetta Ah, isso é tudo que eu precisava Aí vem a taradice japonesa, né, mano? Que já não tem mais espaço no mundo Mas os caras insistem, mas tá bom Você é louco, mano Assim, pra quem não sabe A Bayonetta é uma bruxa Ela é mega poderosa lá e tal E ela lida com umas paradas sagradas Uns traços de anjos, demônios Uns negócios que vêm vindo do céu Do inferno De onde estiver De negócios paralelos É isso aí Pra resumir Ei, você teve uma ideia errada Ela caiu do céu Eu não tenho nada a ver com essa menina Eu garanto Eu, é Hã? Ah, que que é isso? Ah, não me diga que um dos bichinhos Ela se soltou de novo Pelo amor de Deus É por isso que eu não posso ter boas coisas Eita Animais O que tá de errado com vocês? Meu Deus, mano Ah, olha o clean dele Inacreditável Vai, eu só quero voltar pela ponte Opa Olha o cara do Hã? Hã? Existe um pouco de jogo nesse exagero aqui também Tá, galera? Rodan? Vamos, Enzo Não posso deixar você morrer Antes que eu pegue o meu Acho que é tipo pão Uma parada assim Achei Cara, achei de Peluça Olha, mano Tô falando Isso é muito Dragon Ball, cara Olha lá Novo na cidade, né? Então aqui É um olá amigável Uh Pode parar o tsunami por aí, ok? Tá na hora do pau Definitivamente Não vem sempre aqui Ah Quem tá Eu espero que você não tenha esquecido o meu pedido Tá no carro Pronto pra levar Nossa, mano Estratos Um humanoide de luz Genérico Primeiro inimigo que a gente vai enfrentar aí, então Ó Mano, esse jogo é doido demais, é Olha aí, cara Ela vai suavando, dançando e matando seus inimigos Ó Ih Ih Ó Ah, meu Deus do Céu Sailor Moon Agora É muito Sailor Moon isso daí, velho Caraca, mano Se você falasse lá atrás que Bayonetta ia ser uma série Exclusiva de Nintendo, mano Quem acreditaria nisso, sabe? Porque é um jogo de ação Frenético, tem essas paradas Meio adultão, assim Tem um humor meio diferentão Essas taradices Japonesas e pancadaria Generalizada e tudo mais, olha Sabe, eu realmente gosto de Nova York Mas turistas que não se comportam Podem ser um tanto quanto irritantes Agora vamos jogar, né? Ah, moleque Olha lá Punch O que que eu chute? Então bate Caraca, tá lindo, mano Olha, olha esse jogo, mano Você é louco Aí a gente pode dar o dodge, pular Dar os tirinhos E fechar todos os combos aqui com isso aqui por enquanto Agora a gente morre, né? Já morrer logo de cara é meio tenso Mas vamos que vamos Isso, morreu primeiro Ai, ó Você pode fazer o dodge perfeito Pra poder fazer um combo Em cima do cara Você tem um espaço Se você conseguir fazer no momento certinho Pra poder acertar ele Olha lá E aí você pode bater Caraca, o tsunami, mano Tá lutando então, né? Tá podendo Aê Isso E galera, aqui é tipo Devil May Cry mesmo, né? Bayonetta é um dos jogos Que se inspiraram no Devil May Cry E aperfeiçoaram algumas coisas aí Dessa fórmula de Hack and Slash De você fazer combo Rank S Abrir coisa Então o jogo tá cheio Desses negócios também, mano Jogasse pra Nintendo Switch aí Pra quem é fã Nota 8 ponto cacetada também É o quinto jogo Nota 8 ponto cacetada Em outubro do Nintendo Switch Simples assim Mais brinquedos baratos A gente teve o Mario mais Rabbids Parks of Hope O Nier Automata O Persona 5 Royal O No Man's Sky E agora o Bayonetta Todos eles jogaços Hipóteses incríveis aí No Nintendo Switch Alguns mais antigos Mas poxa Olha o Nintendo Switch Brilhando aí, mano É A Kombi, mano Tá ficando um pouco quente Na cozinha Não me dá o meu pedido Antes que eu perca A minha tranquilidade Que isso, mano? Ah, lá O cara entregando Meu Deus As arminhas dela Cara, pensa na mente Que pensa nesse jogo É pura diversão Olha lá O salto dela É arma também, mano Nossa Que jogo lindo, mano Ele abraça a galhofa Como nunca Eita Primeiro Primeiro bichão Dela aí É, ó Quando eu falo Que ela é uma das Personas mais OP Dos games É tipo isso aí, mano Lindo Nosso prédio caindo Toma essa Vin Diesel No Velozes e Furiosos Olha lá Faz isso aí, ó Ainda vai pegar Bonezinho ainda Se bobear Espero que você possa Continuar seguindo Parece que esses caras São construídos Diferentes do que o padrão Eita, mano Mais um bichão aí, ó Agora a gente vai Enfrentar o Flocos Um humanoide pesado E uma unidade de combate Acho muito legal Como eles apresentam Os inimigos também Mais novos Novas faces, vejo Então, talvez Caraca Você viu a mudança dela? Ó o bichão aí Tá, então Vamos aprender aqui Tá gostoso o jogo, mano Pra frente, ZZ Aí ela dá um dash Olha lá Com a borboletinha No meio do ar Ah lá Pode usar a borboletinha Então agora Segure R E vamos lá Aí ela vai pra cima Ok Pera aí X depois do B O... Ó Pra baixo, pra cima X, ataque cardíaco Ataque de coração Sei lá Vamos ver Olha Dá uns ataquinhos extra Aí com a borboletinha, mano Então a borboletinha É a primeira Primeira das transformações dela Que a gente vai ter acesso Bicho chegou aí Clouds of Rager As nuvens do apagamento São homúnculos gigantes Que deixam Umas nuvens Que quebra qualquer coisa Que encoste até a baioneta Então Ah, mano Isso aqui, ó Tem que sair desse chão aí Caraca, mano O jogo não tá fácil não Hein? Fecha o combo aí Eu não sei o que tá rolando não Mas Trinta Trinta minutos de jogo Já pro meu chefe Eita, mano Tô me apanhando muito Tem como Me curar, será? Vou ter que melhorar Na luta aí Cadê o bichão? Cadê eu? Mano, olha isso, velho Gigaton Ah, tem que ficar batendo Ó Quick time event, né? É, aí, ó Cada luta vai te dar Uma performance, né? Então, obviamente Nossa primeira luta Não foi lá grandes coisas Mas tá bom O que é isso? Mano, o jogo começou A 300 por hora, velho Ó Nova York Já era, né? Ah, temos um gingatão Cumulonimbus É um Manoide pesado Unidade decisiva Esse deve ser o chefão, então O legal é que Um baioneta é assim Vem um inimigo Aí vem um maior Vem outro maior Aí você fala Não, esse aqui Deve ser o maior Aí vem outro maior Então, né? Ah Tamanho não é tudo Sabia? Tá, vamos meter bala aí Cuidado com esse bicho Cuidado com o tsunami Cuidado com o cenário inteiro Batendo na gente Dá pra travar no inimigo Ok Não tinha visto isso daí Ah, o life dele tá aqui embaixo Tirinho não arranca quase nada Opa Pera aí Aí Toma de bicuda Aí Tá tirando a canelinha Acho que esse ataque roxo ali Sou eu, né? Ui Cara, que jogo bom, mano Que coisa legal, velho Vai atirando, vai atirando Vai atirando, vai atirando Só no revolvinho Ui A perninha dele foi pra vala, hein? Aê, caiu Clímax Vai chamar o dragãozão, mano? Uh É ele mesmo Cê é louco, mano Olha esse início de jogo, cara É o Gomorra O devorador dos divinos Acho que no primeiro jogo Cê abre esse dragãozão Cê busca ele Um negócio assim Tem muito tempo que eu zerei o primeiro Inclusive Trilogia Trilogia baioneta Aí é uma baita trilogia Pra quem tem Nintendo Switch Pra os fãs do Nintendo aí Olha o cara com o dedinho acendendo o negócio, mano Essa coisa não é de paradiso Tempero que não é santificado Significa que Não funcionou A tempestade é muito pior do que eu pensava Cara, dança, mano Que da hora Bom, não é o escravo de demônio? Essa é uma arte anciã Que eu achei que tinha se perdido Mano, é que loucura Tá Fazendo a invocação e parando Aperte os L para chamar os demônios infernais E solte para parar de chamá-los Se você usar ele, suga a magia O poder da magia E termina quando a magia acaba Os demônios infernais podem ser chamados de novo Depois que uma quantidade de magia se recuperar Mexa as unidades com o L Maioneta não vai conseguir se mover Então toma cuidado com inimigos próximos Aperte os botões enquanto estiver chamando os bichos Para fazer os ataques dos bichão Ataques variam para cada demônio e cada botão Aperte ZR enquanto você estiver lá com o bicho Para retornar o demônio infernal instantaneamente Com algumas exceções para alguns status Tá bom Então vamos lá Batalha contra o bichão aí Cadê o bichão? Terminal tutorial Então por que não, né? Vamos para a luta ali Ah, é um tutorial Ali, ó A gente pode chamar o bichão E ele vai atacar o grandão Ele mandou um dark flame A baioneta tomou o dano, né? E dá ali de batalha Então é isso, galera A gente vai lutando A gente pode chamar os bichão aí Eita, tem outro ataque Chamar os bichão aqui, por exemplo Na hora que eu quiser Para poder descer o ataque ali E eu vi que o chefão ali tem duas barras de life E a baioneta, ela para de mexer Então A barra de mágica dela tem que voltar Para a gente poder sumonar de novo Ó o bicho aí Ui, cara, que lindo Mate aí enquanto a gente pode Ui Caraca, que jogo legal, mano Mal nele Ui, tomei, 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 tomei Vamos de bichão aí de novo Clímax Cara, eu acho muito da hora Essas dancinhas que ela faz, cara Uh Vai lá, gigaton Ah, 2.400 Bônus máximo Estraçalhou o bichão, né Verso 2 O combo Um minutinho aí Dano Que a gente tomou Medalha de ouro Vai Nada que se diga Uau Mas foi melhor que o primeiro A gente já está pegando o jeito do jogo Isso é só o prólogo da parada Olha lá, olha lá Você mata um bicho E vem outro maior, mano Você está soltando os bichinhos, mano É Nova York e virou nada ali, né Essa saber se o cara do carro viveu Olha, tem gente viva ainda Meu Deus É, o que tinha ali, né Tem muita coisa, mas não O que são essas coisas? Hum Olha o navio, mano Protegendo ele As bruxas chegando, mano Isso é o começo do jogo, gente Hum Mó climão de final de jogo, né Hum Um buraco no mundo, né Olha o navio John A gente pode conversar depois Mano, agora tem tentáculo, velho É muito bom, cara É muita aleatoriedade, velho É muito legal Vamos lá Um demônio aqui? E ele foi chamado Quem mais possivelmente poderia Olha o poder disso aqui, mano Talvez nossos amigos podem dizer Uma coisa ou duas Cara, olha o combo da baioneta, velho Vamos chamar o bichão Hum Ui Tá vendo? É, eles atacam a gente Enquanto a gente tá sumonando o bichão Então Tem que tomar cuidado com a baioneta também Ó, perdeu mais uma barra de life Ui Ai, cara, solta, 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 solta Só no botãozinho Mano, que jogo legal, velho Vamos de bite Tô apanhando muito Climax Opa O navio meio que já era, né Ih, a blusinha dela Não, mano Pegou ela Você é louco, maluco Kraken O déspota dos... O quê, mano? Mas isso aí é só, mano, pra gente pegar Apareceu que nem o dragão, velho Finalmente decidiu aparecer Para pegar um ar, né Quem chamou você Para o nosso... Nosso naviozinho Eita, mano Vamos nos tirinhos aqui O maluco tem um petróleo escabroso ali, velho Ui Vai Vamos, dragãozão Ui Baita fuga, hein Isso Dá uma mordida no bichão Tirinho Enquanto a nossa mana regenera Ui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mano, não sei nem o que eu tô fazendo Mas tô fazendo É pra acertar essa cabeça dele Posso bater? Será? Vamos ver Ui Tem um petróleo aí, mano Um monte de dragãozão Dragão é sucesso Parece que ele vai fazendo Uma sequência de ataques, ó Ele vai emendando Aí Você é louco, maluco? Ui Baita fuga, hein Isso, morde ele Vamos voltar Quase pokémon, né Opa Isso, mete bala Voltou Eu não posso atacar ele Acho que só o dragão que ataca Final Vou capturar ele E Trenço Hum, tomei o dano Tem que ser na hora do impacto Ui É assunto frenética, velho Uma dama butterfly Ah Ah Misters da atrocidade Não, captura isso aí, mano Hum Vai Mais alguns gigatons de ataque 2 e 400 parece ser o máximo Ih, cortou mesmo? Não Aê, salvou a Jean 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 Hum, maluco só saiu soltando Negócio Uma medalha de ouro pra gente Caramba Hum Hum Não para, mano Ó Ó o prédio Pessoal, não era o Empire State Tá fazendo o bom samaritano, Rodan Tá fazendo o bom samaritano, Rodan Que nobre A gente precisa conversar De preferência Em um lugar um pouco mais quieto Mano, mano Caraca, que prólogo, hein Um encontro caótico E bota caótico mesmo Os caras não estavam brincando Ganhamos aí uma medalhazinha de ouro Né Senhora, beleza Show de bola E agora? Será que a gente pode escolher a segunda fase? Cara Talvez um início Um dos inícios de jogo Mais frenéticos de 2022 Cara, ali ó Isso aqui liberou Essa outra parte aqui Aí a gente vai Tipo capítulo 1 E tem uma outra parada aqui, ó De outro capítulo Mas eu não vou selecionar não Porque eu não sei Quanto tempo vai demorar Obrigado por terem assistido Me fala o que vocês acharam Do começo de Baioneta 3 Exclusivo do Nintendo Switch aí Que termina outubro Para o início de novembro O próximo grande jogo do Switch Salvo engano É Pokémon Scarlet e Violet Que a gente vai fazer aqui também Como a gente faz sempre Todos os lançamentos do Nintendo Switch Obrigado mais uma vez Nintendo Por mandar pra gente Deixa o like Compartilha com seus amigos E volte ao canal Todos os dias Para poder ver mais e mais vídeos de jogos Valeu e tchau